Fala rapaziada, tamo começando mais um vídeo e aqui eu vou atualizar vocês do conteúdo de hoje, segunda-feira, dia 1º de agosto, que chegou aí no FIFA 22 Ultimate Team. Antes de eu começar o vídeo, eu vou pedir de sempre, galera, likezinho pra dar aquela fortalecida aqui no canal. Quem tá chegando aqui pela primeira vez no canal, não esquece de se inscrever e vamos dar uma olhada no conteúdo do Ultimate Team FIFA 22, dia 1º de agosto. Bora lá! Bom, rapaziada, aqui no conteúdo de hoje a gente tem algumas coisas interessantes, tá? Na verdade, eu vou mostrar pra vocês um jogador que vai chegar via DME, vou mostrar o que chegou, enfim, vamos lá. Olha só, rapaziada, aqui na aba Futis, primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, na verdade na aba Futis não. Primeiro a gente vai começar aqui, ó, pelo jogador que dá o nome ao título do vídeo, tá, galera? A gente tem aí o Ronaldinho Gaúcho, carta Moments dele, que chegou via DME. O grande problema é que essa carta do Ronaldinho aqui tá pedindo 17 elencos, tá, rapaziada? Somente isso, 17 elencos. Então, são 2 elencos 91, 2 elencos 90, 2 elencos 89, 2 elencos 88, 1 elenco 87, 2 elencos 87, na verdade, né? Não, 3 elencos 87, 2 elencos 86, 1 elenco 85, 1 elenco 84. Então, são 17 elencos no total, praticamente 2 de cada overall, né? 91, 90, 89, 88, 87, que são 3 elencos 86, são 2 também, 85, 1 e 84. Tá, rapaziada? Então, são 17 elencos no total, é muita coisa, tá, galera? A cartinha do Ronaldinho Gaúcho é monstruosa, tá? Dispensa comentários, inclusive, eu vou falar pra vocês que foi, eu acho que foi a carta mais divertida que eu usei nesse FIFA 22, tá? É um jogador muito da hora de usar mesmo, tá, galera? Então, assim, é um jogador bem caro, tá, galera? Mas eu acho que vale a pena tentar farmar aí pra fazer esse Ronaldinho, porque é um jogador muito legal de usar, tá, rapaziada? Além do Ronaldinho, manos, a gente tem aqui, ó, o Player Pick. Player Pick não, na verdade, é o DME, né? De 10 jogadores é um pack, né? Com 10 jogadores, overall 85+, é o Melhoria 85+, com 10 jogadores. Ele renovou hoje, né? E aí, velhos, a gente vai poder fazer uma vez, eu vou fazer aqui no vídeo, vamos ver se a gente consegue dar sorte. E na quarta-feira ele vai renovar pra ser feito novamente, tá? Vai ficar disponível por 6 dias, tá, rapaziada? Bom, eu quero mostrar pra vocês também, galera, um jogador que vai estar chegando via DME. Tenho certeza que muita gente vai gostar, porque é um jogador de links fáceis. Vamos dar pra tela do meu PC pra gente dar uma olhada. Bom, galera, vocês estão vendo aí, então, o jogador que vai chegar via DME nos próximos dias é o Lacroix. Tá, zagueiro francês. Essas notas aqui são... é uma previsão, tá? Ainda não são as notas oficiais do jogador, mas é um jogador bem interessante. Eu acho que ele vai ser um dos melhores zagueiros do game, quando sai essa cartinha futis dele aqui. Se é que não vai ser o melhor jogador, porque vai ser um jogador muito rápido. Eu acho que ele vai ter um pouco mais aqui na parte drible. Isso tem influência, né, na movimentação dele quando a gente tá defendendo. Mas tem tudo pra ser um jogador monstro. Então, quem for fazer, já vai organizando o time, porque é um jogador francês de bons links, tá, galera? Bom, agora vamos mudar pra tela do videogame e vamos abrir o packzinho de 10 jogadores e 85 mais. Tá aí, galera. Entregamos, então. E agora, bora abrir o packzinho aqui. Vamos ver se a gente consegue dar sorte e tirar alguma coisa. Não esqueçam de comentar quais jogadores vocês tiraram aqui no Melhoria 10 jogadores e 85 mais. E também deixem a opinião de vocês sobre o DME do Ronaldinho, se vocês vão fazer ou não. E sobre o Lacroix, se vocês curtiram esse jogador que tá pra chegar aí via DME do Futis, né? Bora abrir o nosso packzinho, então. Pacote de 10 jogadores raros, 85 mais. Tá aberto e bora ver quem vem. O melhor jogador, será que é craque do futuro? Atacante do Barcelona é o Ferran Torres. Essa cartinha aqui foi muito... Foi uma cartinha muito da hora quando chegou no FIFA 22 no Ultimate Team, né? Há um tempo atrás, quando foi lançada a campanha aí dos craques do futuro, era uma carta muito da hora. Mas nessa época do game, tá muito abaixo. Vamos ver se veio mais alguma coisa junto? Às vezes... Vem, né, rapaziada? Jogadores de over mais alto? Vamos ver. É, não foi o caso. Realmente, o Ferran Torres foi o melhor. Depois veio o Goretzka, que eu mandei no DME. Veio novamente, né? Vieram três jogadores craques do futuro. Konatei, o Daka, o Noyar, o Veral 90. Foram três jogadores de 85, Varane repetido on to watch. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo, então. Agradeço demais a todos que assistiram o vídeo até o final. Aquele abraço, até a próxima e valeu!